Os materiais encheram quase 10 carros da polícia. Ao todo foram apreendidas 4 toneladas de produtos agrícolas. O material estava armazenado em um apartamento e dois depósitos. Havia não só os agrotóxicos, mas também os maquinários para manipulação deles. Os locais funcionavam como uma espécie de laboratório de agrotóxicos. A investigação acredita que os criminosos diluíam produtos importados com outras substâncias e vendiam como se fossem originais. No local foram encontradas diversas embalagens vazias, prontas para serem usadas e também rótulos. O que mostrava que lá no local eles tinham um saco sem identificação. Muito provavelmente eles, desses sacos sem identificação, eram inseridos em outros sacos com os rótulos. O material ainda vai passar por uma perícia e a partir daí a polícia vai conseguir estipular o valor avaliado. Mas se sabe que apenas um litro de um dos produtos custa em média 800 reais. Um homem de 35 anos foi preso em flagrante. Essa é a maior apreensão de fertilizantes e agrotóxicos falsificados na história de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a Força da Agricultura do Estado e a localização geográfica tem atraído os criminosos. No ano de 2020 foram apreendidos 500 quilos desse material. No ano passado nenhuma apreensão. E nesse ano já se somam 13 toneladas. Então é gigantesco o aumento. Então é gigantesco o aumento. Talvez todo o aumento. Obrigado.